Anda a lua no céu Na noite clara e azul Sune o grande silêncio Dentro e fora das matas Corre o rio nas pedras Flores correm nas águas Descem as nuvens na serra Sobe aos céus o calor Sol no seio da terra Faz brotar o amor Sobe aos céus o calor